Gente! Liga! Deixa eu me dar um beijo! Liga! Você quer cantar comigo aquela sua? Quero agora! Porque eu tô achando que essa música é a música do carnaval, né gente? É, ajuda aí, beijo! É, ajuda aí, beijo! É de fuga! Vambora, beijete! Cabe a calhadora! Simbora! Tira o pé do chão! Sonho! 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 Deixa bater! Vai! Vai! Zangado. Grave tá batendo. Médio tá no talo. Correnta tá doendo! Pega a metralhadora! As quilomando! Quebra a calma! Unpla! Umpla! Os placos, trá, trá! As quilomando! Tra, tra, tra... E acelera! Vevesquinha, vai no talo! As vingadoras vão entrar Solinho vai! Solinho vai! Solinho vai! Solinho vai! Solinho vai! Solinho vai! Deliciosa, maravilhosa, Esmetinho comando vai! Varedão zangado, Gabi tá batendo Pédio tá no talão, corneta tá doendo E ele tá zangado, tá querendo falar E já tá todo armado, ta pronto pra atirar Eu quero ouvir salvador! protects a metalhadora countries pl shows Ta, 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 ta Ta, 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 ta As vingadoras vão entrar Os violinoas vão A palhaça é tudo que faz Trà, 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 trà As que comandam vão no trà, trà Sobe o vai Trà, 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 trà E a Thaís Jota no trà, trà, trà E trà, 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 trà E a Vefetinha tá no trà E as Vingadoras vão no trà Vai Leozinho, vai Tise A rocha, bora! A turma dos prédios, S.B.T. Folia!